Você já ouviu falar sobre podcast? De maneira prática o podcast é um conteúdo que se assemelha ao programa de rádio, entretanto separado por episódios que podem contar ou não com a presença de convidados. Nele o ouvinte escolhe o conteúdo que quer ouvir no tempo e no espaço que determinar conforme a sua disponibilidade. A multifuncionalidade também está presente, pois o ouvinte pode acessar uma programação enquanto desenvolve outras atividades rotineiras. Atualmente se expandiram as versões que contemplam episódios em áudio, vídeo e ao vivo em plataformas digitais. E ele tem um potencial educativo muito interessante para a aprendizagem. Um levantamento de um aplicativo de streaming musical apontou que 24% dos brasileiros passaram a ouvir podcasts a partir do ano passado. No ranking das preferências de conteúdos mais ouvidos pelos brasileiros, os podcasts com foco em educação e negócios ocupam lugares de destaque. De olho nisso eu aproveitei para separar quatro podcasts para que você possa aprimorar suas habilidades de gestão e liderança que há em você. Aproveite e desenvolva todo o seu potencial com essa seleção que vamos ver agora. A primeira delas é o Qualicast. O conteúdo desse podcast é direcionado para gestão, produtividade e cultura organizacional. Sendo assim, ele é indicado principalmente para quem quer aprender sobre o lado operacional da liderança. Os episódios abordam diversos assuntos, falando desde a gestão de fornecedores até o engajamento da equipe, por exemplo. Outro podcast interessante é o PIT, que é focado no mundo das startups. O programa busca auxiliar empreendedores que estão na fase inicial dos seus negócios. Assim, seu conteúdo aborda todos os temas relacionados à estrutura de uma startup. Aborda temas como monetização e participação acionária, com explicações, dicas e análises do mercado. Sobretudo, ele é indicado para quem deseja investir ou liderar uma empresa. Tem também o podcast Líder HD. Ele é indicado para quem deseja se aprofundar na gestão de equipes. Ele aborda tópicos relacionados às boas práticas de administração de negócios e pessoas. Além disso, também oferece dicas práticas sobre inspiração, engajamento e outros conceitos que envolvem o trabalho em equipe. A partir do conceito da liderança evolutiva, você aprenderá sobre inspiração, valorização e organização de suas equipes. Por fim, o Like a Boss, que é um podcast perfeito para quem quer se inspirar com grandes histórias de líderes. Seu conteúdo se destaca por trazer líderes nacionais e discutir sobre modelos de negócios e expectativas dentro das possibilidades do mercado. São histórias reais que servem como ensinamento e inspiração para quem quer começar a sua trajetória como gestor. E vocês podem me perguntar onde eu encontro esses podcasts para ouvir? Para explorar o universo desses conteúdos, acesse a internet e você encontrará nas principais plataformas de streaming do mundo. Continue nos ajudando a fazer o quadro Minha Carreira exibido quinzenalmente aqui nas quartas-feiras na TV Cachoeira. Envie sugestões e conteúdos para cá através do WhatsApp ou do Facebook ou para mim também através do Instagram, gtomazeteconsultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima!